Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo de hoje é um FD, ele deveria ser um FD de filme das sessões especiais de anime de domingo, entretanto, caiu na contramão. Ele, na verdade, vai cair na contramão durante mais ou menos 16 filmes. Por quê? Porque eu pretendia fazer artigo dos filmes Ghibli, pré-Ghibli, do Hayao e do Issao, do Miyazaki e do Issao. Não lembro se é o nome do Issao, deixa eu ver aqui. Hayao Miyazaki e do Issao Takahata. Só que o fórum do anime resolveu fazer a cobertura dos filmes pré-Ghibli e, além do pré-Ghibli, o Ghibli também, né? Então, são muitos filmes que eles vão ver. Eu acho que eles só vão ver os oficiais, não os OVAs ou os especiais. Mas dá muito filme mesmo assim. Então, vou mostrar aqui pra vocês, aí vocês já conferem junto comigo alguns dos filmes. Aqui no site bacana, que tem a filmografia do Ghibli, que tem os curtas-metragens. Adoro o O.I.O. Mark. Tem várias curtas-metragens muito, muito bons, que alguns eu não vi. Na verdade, a maioria não, porque é difícil de achar. E são especiais do cinema Ghibli e algo do gênero, a Casa do Ghibli, onde tem os especiais que eles passam. Então, alguns eu não conheço. Tentei baixar também, não fui caçar. Devo caçar em breve, porque é tolice da minha parte. E tem as séries que o Ghibli fez. Aqui é do Goro, né? Runga. Runga. Runga, a filha do ladeirão. Gostei bastante. E tem outros animes que não são do Ghibli, mas foram feitos também pelas pessoas que são do Ghibli. Tipo, o Saw, ele fez Akaga no Eni. E o... E o Miyazaki, ele fez o... Ah, o Conan. Conan o Bárbaro. Conan o Bárbaro, não. Conan o Viajante do Futuro. Conan the Time. Alguma coisa do boy. O Garoto do Futuro. Eu fiz review também no canal já dos dois. Tanto do Akaga no Eni, quanto do Conan, porque... Mirai Shonen e Conan. Mirai Shonen e Conan. Shonen é o Garoto do Futuro. Porque são importantes. E o Clube do Anime acabou vendo, no caso o Fórum do Anime. E eu acabei acompanhando junto com o Fórum do Anime. Então, é interessante. É legal. Tem uns comerciais de TVs também aqui, que eles fizeram. Vários, né? Não só a Miyazaki e o Isao, é claro, mas toda a equipe Ghibli. Vários diretores lá. Então, é um trabalhinho aqui. Tem a co-produção. Tá o Teatro do Vermelho. Eu fiz também um filme. Um filme. Um review desse filme aqui. E tem os pré-Ghibli, que são os que a gente vai ver agora. Acho que primeiro esses aqui. Acho que todos eles, no caso. Alguns eu não ouvi. Os pré-Ghibli, pré-Ghibli, pré-Ghibli. Que no caso é a Tia e o Gochua. Não tinha visto esses dois aqui. Eu descobri que não tinha visto. Eu tenho que ver. Então, quando o clube chegar neles, eu vejo. Mas, enquanto não chegar, eu vejo esses aqui. Esses três primeiros que eu já tinha visto. Que é o Horus, o Aventura do Panda, Aventura do Panda e Seus Amigos, e o Castelo de Caglioso. São filmes antigos. Como vocês podem ver, são de antes de 83, né? Todos os pré-Ghibli. Tem até alguns documentários também. Eu ouvi alguns também. Tem que ver outros. Na verdade, eu tenho que olhar bem esse site aqui. E tirar um tempo. E parar de preguiça. Tem até jogos legais do Ghibli também. Play 4. Inokuni. Então, a marca é forte. A marca é foda. E fora, esses aqui, tem os filmes, né? Claro, os filmes Ghibli, que ele também vai passar aqui em revisão junto ao fórum do anime. E eu fazendo um review. Por que que é um tiro meio que contramão que eu tô fazendo? Porque eu não vou fazer artigo desses filmes. Infelizmente. Talvez eu chegue a fazer futuramente. Mas já vai ter saído os vídeos. Então, eu quebraria a minha rotina. Eu faria artigo e não teria vídeo. Então, eu teria que pôr outro, sei lá, outro review, outra coisa, outro vídeo aí do canal. Em vez do Sessão de Domingo. Que é, Domingo ficou meio que tradicional eu fazer review de filme junto com artigo de filme. E meio que faço isso há quase, não, há mais de um ano já. E, tipo, bem, é a vida. De um todo modo, tem vários, vários filmes que a gente vai ver no fórum do anime. Quer dizer, eles vão ver. Eu já vi todos, eu vou rever. Mas, inicialmente, não pretendo fazer artigo. Tanto é que do Aia e a Bruxa eu já fiz artigo. E do... Eu sei que do Marni tem lá no blog. Mas dá pra fazer um outro também. Mas a partir de... 84 são os filmes Ghibli. Então, os pré-Ghibli é antes de 83 e 84. E esse, no caso, é o Horus. Que é a D68. Dirigido pelo Issao e animado pelo Miyazaki. É um filme de baixo orçamento. É um filme feinho, entre aspas. Peraí, entre aspas, não é feinho. E é um filme extremamente inspirado por uma... Ocidental, ocidental, pela... Eu diria, quase uma espécie de tentativa de cópia da Disney. É um filme da Disney pelo Issao. Ele parece um filme da Disney dos anos 50. Assim, é um musical. Tem música, tem dança, tem galera se divertindo. Tem um vilarejo, tem um herói. A saga do herói é toda demarcadinha. É tudo fechadinho. Tipo, ah, teu chamado pra aventura. E depois teu conselheiro negativo. Tipo, o conselheiro que surra as palavras dissuasivas no chefe da vila. Tem a menininha que é a heroína, mas ela é meio, sei lá, trágica. Ela é humana, mas ela foi uma sobrevivente de uma das vilas que o vilão da vez aniquilou. É o nome do vilão? Eu não lembro. Family do grande rei demônio, algo do gênero. Deixa eu ver se tem aqui o nome dele. Grunhard. Grunhard. O nome do vilão é Grunhard. Então, esse é o vilão. Esse vilão, ele é um tipo de deus. O Xutu que é um deus nórdico, ou algo parecido. É um deus da catástrofe, que odeia a humanidade e prega peças de genocídio nelas. Aniquila vilarejos. E o Horus, ele mora, inicialmente, contando um pouco do plot. Ele mora... Vou passar as imagens também pra vocês. Mas, ele mora com o pai dele num vilarejo de pesca. Só que ele tá sendo atacado pelos lobos do Grunhard. E ele, nessa caçada, ele acaba tropeçando com esse cara aqui, que tem um nome dele aqui, que é o Mog. O Mog, ele é uma espécie de... Como eu posso dizer? Qual o nome disso? Troll? De barro? Mas é de pedra? É tipo uma entidade... Da terra. Mas ele tem o formato de troll. Então, ele é um cara, gente boa, que tem uma espada no ombro. Essa espada é uma espada lendária, chamada Espada do Sol. Essa Espada do Sol é uma arma que pode fazer frente a deuses. E, no caso, ao Grunhard. Grunhard? Espera aí. Grunhard. Grunhard. Mal usei. Grunhard. Então, ele consegue lutar contra os lobos do Grunhard. Grunhard. Depois, o pai dele acaba falecendo de velhice. E daí, ele acaba indo para a aventura, que é buscar o vilarejo original dele, de onde ele veio. Que foi dizimado pelo conflito causado pelo Grunhard, que faz isso. Parece que, periodicamente, há milênios, há centenas de anos, ele vai distribuindo os humanos. Tentando matar eles de fome, criando feras e bestas míticas para atar zanar os humanos. E, no caso, a menininha aqui, que é o nome dela. A Hilda, ela é uma sobrevivente que virou irmã do Grunhard. Foi adotada, entre aspas, como um pet dele. E se torna uma menina solitária, uma mensageira do desastre. Que também ajuda ele a causar desastre para as vilas humanas. E, nisso, tem o Horus interagindo com o vilarejo. Descobrindo várias coisas, tipo amizade, tipo família. Descobrindo também a Hilda. Se tornando um grande herói no sentido de desafiar o Grunhard. Desafiar a catástrofe, desafiar os lobos. Salvar o vilarejo. O filme, ele é estruturalmente complicado. Ele não é... tem um fluxo ruim. A animação, tem vezes, que perde o orçamento ao ponto de fazer slide. E fazer imagem estática e passagem de câmera. Que é um recurso para quando acabou o dinheiro. Ou quando deu problema na produção. Então, o filme tem uma produção problemática. É da Toei, né? É da Toei Animation, o filme. É da Toei. Então, é um filme meio que... Eu diria... Teste drive. É um filme de iniciante. O Issao tinha uns 33 anos na época, se eu não me engano. 33, 34 anos quando ele fez o filme. Miyazaki, eu não sei quantos anos tinha. Vamos ver quantos anos tinha o Miyazaki. Miyazaki nasceu um pouco depois do Issao. Acho que saiu um pouco mais velho que o Miyazaki. O Miyazaki tinha uns 26 anos. Não, 26 não. 27, 27. Mais ou menos uns 27, 28 anos. E o Issao tinha uns 33 anos, mais ou menos nessa época. E aqui o Issao também. Então... É um filme de juventude. É um filme imaturo. Ele é muito experimental no sentido de aprendizado. Então, eu até nem fico tão bravo com o Goro. Por exemplo, o Goro Miyazaki. Quando ele faz aquele filme complicado. Que é o... Eu nem lembro o nome do filme. Que está aqui no Estúdio Ghibli. Deixa eu achar o nome do filme. Aqui. É um destaque. Um dos Ghibli. É um dos contos de derramar. Esse filme aqui. Que é do Goro. Que todo mundo odeia. E também... Depois o Aya dele também. Que não é a grande coisa. Mas o Goro começou em 2006. Foi até 2020. Tem 14 anos de carreira. E não melhorou tanto. No caso do Miyazaki. E do Issao. Eles melhoram. E muito. O Issao, no caso. Vocês podem ver aqui. Opa. Esse é o Miyazaki. Ele fez outros animes para a TV. Kagnonene. O Heide. Tu quer terminar o Heide ainda. O Ops no Shoujo Heide. Ele fez uns animes bacaninhas para a TV. Eu não vi todos. Eu vi alguns. Então, o Kitaru aqui. Dirigiu uns episódios. Então, ele tinha uma carreira dupla. Ele era tanto cineastra. Quanto que trabalhava para a TV. Ele trabalhava em várias funções também. Mas ele fez uns clássicos do Ghibli. Então, é impagável. Vamos ver. Como não dizer que ele é um puta diretor. Mas, em comparação com o Miyazaki. Ele fez poucos filmes. Vamos ver. Ele dirigiu menos filmes que o Miyazaki. Vamos pegar a carreira do Miyazaki agora em seguida. Para a gente dar uma olhada também. Aliás, o Panda. GoPanda. Foi ele que dirigiu também. O próximo filme do clube. Ou do fórum. Do anime. Já o Miyazaki. Ele trabalhou também. Junto com o Wissau. Em várias coisas. Tipo, em Akagnoen também. Ele fez algumas coisas. Ele trabalhou em Raid também. E estiveram juntos a vida inteira. Ele ajudou até no Hayatomadjo. Então, o Miyazaki também tem muito trabalho. Só que o Miyazaki é um pouco mais orcaholic. Que o Wissau. O Wissau já faleceu. O Miyazaki ainda não. Então, o Miyazaki tem uma carreira. Eu diria. Mais punk. Tem bem mais trabalho aqui. Ele é mais rápido. Até que tinha aquela pegada do Wissau demorar demais. Para fazer um filme. Para concretizar um filme. Enquanto o Miyazaki fazia dois. Era mais ou menos essa ideia. Mas... O Wissau era um gênio. Não dá para negar. Só que no caso do filme em questão aqui. O Horus. Ele era um... Um tiozão. Já. Os 30 anos. Mas aprendendo a técnica. Aprendendo a arte. Não sei se foi o primeiro trabalho dele. Não sei qual foi o primeiro trabalho do Wissau. Mas o filme ele não... Ele peca no fluxo. Ele peca na câmera. Ele peca... O Miyazaki também não estava grande coisa ali. Ele peca na animação. Ele peca na narrativa. É um anime muito infantil. É para criança mesmo. É literalmente para criança. Tipo para criança de uns 10, 15. 15 é muito. De 12 anos. 13 anos no máximo. Nossa. Miyazaki trabalha para cacete. Mas enfim. É bem... É bem tranquilinho assim. Pode-se dizer. O filme. Ele é um filme fraco. É um filme... Bobo. Bobo e... Enfim. Não tem nenhuma mão Ghibli no filme. Ele é realmente um filme primário. Pode-se dizer assim. Infelizmente. Mas Horus não é ruim. Ele entretém a lenda do caçador. Do libertador. Que vai matar o grande vilão Blue Hound. E aí faz uma amizade com a princesinha. Que por enquanto é maligna. Mas que ao mesmo tempo é um passado trágico. Tem algumas entidades. Tipo essa coruja maligna. Tem um esquilinho que também é amigo dela. Que é um esquilinho positivo. Os animais nesse filme eles falam. Que é uma coisa muito Disney. Animal falante. Tem um urso falante. Tem uma coruja falante. E tem um esquilo falante. Esses lobos aqui são só espíritos. Ou... Tipo... Eu diria... Eu não sei dizer... Camis. Algo do gênero. E o Grunhald invoca. O Grunhald é uma entidade divina. Ele tem um amuleto divino que ele dá para a Hilde. Que é esse amuleto da imortalidade. Então torna ela imortal. Ele tem uma capa que faz ele voar. Ele é tipo um... Um deus prega-peça nórdico mesmo. Não tem muito como não ser. E ele não gosta dos humanos. E é isso. E é isso. E o Horus na sua missão de... Proteger o vilarejo. Com o machado que ele ganha do pai. E essa espada aqui. Que no fim das contas acaba sendo forjada. É um item mágico. Eu acho. Eu não sei o que acontece com ela. Depois do fim do anime que ela desaparece. Mas depois que eles forjam ela. Eles conseguem dar combate com o Grunhald. E a luta do Horus com ele é bem legalzinha. Ele até usa os elementos sacanas. Ele usa o próprio poder do Horus. Do Grunhald contra ele mesmo. O que é interessante. E também ele tem uma batalha inicial no começo do filme. Que é ele contra os lobos. Que é uma batalha muito bem animada. Que ele batendo com o machado nos lobos. É bonito de ver. Mas tirando isso. É um filme primário. É um filme bem primário. Então ele não é narrativamente consistente. Ele não é animado. Da maneira de animação. Ele não é consistente. A produção não é consistente. Ele é um filme bem baixo orçamento. De começo de carreira mesmo. Então começo de carreira de animador para o Miyazaki. Direção para o Issao. Mas é um pré-Ghibli. Quando eles se fazeram amizade. E fundaram as suas ambições. Como animadores. E inspirados. Provavelmente. Com certeza. Nas animações americanas. Porque isso aqui tem uma cara. De ocidental. Esse filme. E é inegável. Ele é um filme com uma característica ocidental muito forte. Muito forte mesmo. Você pega ele. Pega aqueles clássicos da Disney. E você vê. Cara. Isso aqui podia ter sido feito por um americano. Você consegue fazer tipo de paralelo. Mas é legal. É legal. Eu gosto do Issao. Adoro o Issao. Mas não dá para. Nem tudo são flores. Nem tudo é perfeito. E carreira é carreira. Infelizmente. E todo mundo aprende. Todo mundo erra. Eu também engenrei um monte. Então a gente vive errando. A gente vive cometendo. Coisas de menor qualidade na nossa vida. Qualidade logicamente. É uma ideologia. É um valor humano. Mas tem vários personagens interessantes e bonitinhos aqui. Tipo a Maunen é fofinha. O Flip é fofinho. Tem esse ferreiro que é gente boa. O chefe da vila é qualquer coisa. Qualquer coisa. O Drago. Que é o grande língua de cobra. Que fica envenenando o chefe da vila. É bem bobão. Não sei o que acontece com ele. Acho que talvez ele até morra. E o Halls é um protagonista genérico. Herói sem noção. É completamente clichê e estereotipado. E o Grunhald é também a mesma coisa. Um vilão clichê e estereotipado. Sem profundidade. Na verdade é bem raso. É um filme raso. Bem raso mesmo. Então é bonzinho. Mas é pra criança. Eu sou criança com 40 anos nas costas. Mais de 30 anos nas costas. Mas é um filme fraquinho. Em comparação com outros Ghibli. Ghibli ou Preg Ghibli. Em comparação com outros. Preg Ghibli. Ghibli. É bem fraquinho mesmo. Então você pega aqui por exemplo. Panda. Aventuras do Panda. É bem legal. Hagelosso. Nem se fala. E Ti. Pelo que eu sei é muito bom. É um clássico. Goshu. Não sei. Sinceramente eu estou meio na sombra com esse anime. Eu tenho que ver. Mas como o clube está vendo agora os animes. Esses dois que eu tinha dado mil de uma entrevista. Eu vejo também. E faço aqui um vídeo no canal. Esse vídeo aqui não vai sair nos domingos. Porque ele não é. Um sessão especial. E eu não sei se vai ter artigo. Na verdade. Eu não tenho a mínima ideia. Se um dia eu vou fazer artigo desses filmes. Provavelmente não. Seria bem sincero. Vai ficar só review. De vídeo mesmo. Perdão pro anime 21. Mas o mexicano que é meio que o dono do fórum do anime. Ele quebrou mais perna. Por que que ele quebrou mais perna? Porque eu planejava fazer todos. Todos os filmes do Ghibli. Depois. Em breve. Muito em breve. Nesse ano ainda. Só que ele adiantou isso sem querer no fórum do anime. Também eu não participo do fórum. Não posso falar nada. Com o pé é minha também. Mas ele também pode fazer a resenha dos filmes. Se ele quiser. Porque ele não. Tá vendo né. Ele podia fazer também pro blog. Mas. Acho que ele é até melhor do que eu fazer na verdade. Ele escreve bem. Escreve bem mesmo. Então ele poderia fazer. Isso é legal. Mas eu particularmente. Acho que provavelmente. Com grande certeza. Não vou fazer resenhas desses filmes. E é Ghibli cara. Para o blog. É fundamental. Porque Ghibli é. Bom. Blog gosta de audiência e tal. Eu não ligo qual é essa no canal do YouTube. Eu faço por hobby. Mas. O blog. É interessante ter audiência né. Não ganha nada com isso. Mas. É hobby né. Mas. É uma coisa que satisfaz. E ter o. Portfólio Ghibli. Dentro do blog. Ia ser extremamente interessante. Eu sei que isso é um plano meu. Desde que eu entrei pro blog. Entretanto. Quebrou minhas pernas. E. Eu tenho outros planos de filmes. E eu acho que eu vou adiantar eles. E não vou fazer esses aqui não. Porque esse aqui eu tô fazendo só review mesmo. Em vídeo. Se eu fizer. Eu vou rever. Eu não sei. Talvez eu faça. Porque eu sou teoricamente. O responsável por uma sessão de domingo. E as pessoas não fazem tanto né. Elas podiam também fazer. Pegar um filme pra fazer. Mas eu acabo ficando muito. Preso a sessão. E a sessão depende muito de mim. E acabou ficando preso a mim. É. Virou rotina. Tanto é que eu tô mais de um ano fazendo isso. Vários filmes. OVAs e ONAs. Tem mais de. Vai fazer 100 deles agora. Acho que. Depois que eu terminar a Berza. Que vai dar 99. Então. Eu tô quase no centésimo artigo. De filme. E OVA e ONA. Eu misturo. Eu acho. Eu acho que eu tô quase no centésimo. Eu não tenho certeza. Eu posso conferir na minha playlist. Lá no YouTube. Que eu tenho todos os filmes. São domingo. Aliás. Eu vou fazer só agora. Só pra saber o que diabos eu tô dizendo aqui. Perdão. Dá um tempo aí. Só pra conferir quantos artigos eu já fiz. Que a playlist ela bate com os artigos. Na verdade tem um pouco a mais na playlist. Se eu não me engano. ONA de animação. Tem cerca de 93. Mais ou menos. Artigos. Até o momento. Então daqui. É. Daqui um mês e meio. Eu faço 100 artigos de filmes. ONAs. E OVAs. Então. É um marco. Talvez. O número 100. Não sei. Mas já saiu completamente o tema do vídeo. Eu tô devagando aqui. Perdão por isso. É. Então foi seu review de Horus. O Príncipe do Sol. Também é chamado. Eu queria falar do título em japonês. Eu tava curioso de falar do título em japonês. Porque. É. Taijou no Oji. Ou Príncipe. Oji é príncipe. Taijou. 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 O Pequeno. O Pequeno Príncipe. Eu acho. The Little Nurse. Prince em inglês. Fica The Little Nurse. Please. Nurse é Norte. Então. O Pequeno Príncipe do Norte. Mas em japonês. Fica Taijou no Oji. Horus no Diabo Ken. Horus. Daí fica em português ou em inglês. Horus o Príncipe do Sol. Mas na verdade vai ficar com o Pequeno Príncipe do Norte. Ou algo do gênero. É. A Aventura de Horus. O título original é A Aventura de Horus. Não é O Príncipe do Sol. Porque não tem nada a ver com o Príncipe. Não tem nada a ver com o Príncipe. Tá que hoje é Príncipe, né? O Príncipe do Norte. Mas A Aventura de... Complicado. Porque não tem nada de monarquia nesse filme. Sério. Não tem. Ele é só um herói. Ele não é um príncipe. Ele é um herói genérico. Ele não tem nenhum tipo de tradição heróica. Enfim. É isso. Horus no Diabo Ken. A Aventura de Horus. Perdão por me estender. Mas... Aí... É. Acabou por aqui. Agora acabou mesmo. Obrigado, pessoas. Até um próximo FD de filme fora da sessão de anime especial esporádico lançado no meio da semana. Sei lá que dia. Provavelmente eu vou lançar isso aqui em setembro. Setembro? Mês nove? É. Eu vou lançar isso aqui em setembro. Eu tô fazendo em... Julho. Por que que eu lanço em setembro e tô fazendo em julho? Porque eu tenho muito vídeo. E eu lanço um por dia. Eu sou retardado. E... Tem muito vídeo na fila. É. Sou doente. É. Não faço o que. Falou, pessoal. Até mais.